Agora nós vamos para o segundo festival, o HALAM LAS SALON Agora vamos para o segundo festival que é o HALAM LAS SALON Que é organizado pela HAKA RASAN A HAKA RASAN, gente, eu conheci a HAKA RASAN Eu fiz curso com ela Depois eu tenho até que procurar nas minhas fotos antigas A minha foto com ela E hoje eu recebi curso com ela aqui no Belo Horizonte No evento da Dunia Zaidan Gente, o workshop dela sensacional Ela é uma calma, uma paz, uma tranquilidade Tanta gente, coisa mais linda do mundo Espero me encontrá-la para o Egito Amém, Jesus! Amém!